Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Newton da Costa, um dos mais importantes lógicos do Brasil e um dos criadores da lógica para consistente. Ele é livre docente pela Universidade Federal do Paraná, doutor em matemática também pela Universidade Federal do Paraná, foi professor titular da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas e hoje lecionou na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o nosso episódio número 43 e hoje falamos sobre o Newton da Costa. Nós dividimos a conversa com o professor Newton da Costa em duas partes, essa primeira sobre a sua trajetória e a segunda sobre lógica para consistente. Nesse episódio temos um trecho do conto O Pesadelo do Matemático, interpretado pela atriz Maria Elisa. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Geraldo Damasio, que conseguiu o contato do professor Newton para a gente, e para o Pablo de Assis, que me apresentou o trabalho do professor Newton da Costa em um episódio do podcast Psicologue. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como arroba filosofia__pop e no Facebook com facebook.com barra podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato arroba filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode ensinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre a segunda-feira a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o Newton da Costa. Hoje a gente recebe aqui, direto de Florianópolis, o professor Newton Carneiro Afonso da Costa. Ele é livre docente pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em matemática também pela Universidade Federal do Paraná. Ele foi professor titular na Universidade de São Paulo e na Unicamp e hoje leciona também na Federal de Santa Catarina. Hoje a gente vai conversar com o professor aqui sobre a trajetória dele, com o Newton. Eu começo perguntando aqui para o senhor, quem é o Newton da Costa? Bom, eu nasci nos anos, no século passado, evidentemente, em 1929. E até hoje, desde cedo, eu tive muito interesse em matemática, em física, de modo geral em filosofia e de modo geral nas ciências e nas artes. Minha mãe era professora de francês e com ela eu li vários autores franceses. Uma tia minha era professora de história da música e de música. Ela conhecia muita coisa sobre música com ela. E um tio meu era professor de história da filosofia na Universidade Federal do Paraná. Naquela época não era federal. E com ele eu discutia muito filosofia e, principalmente pela influência dele, eu comecei a me interessar tremendamente pela filosofia, em particular pela lógica e também pelas relações básicas que existem entre as ideias científicas, principalmente em física, qual é a inter-relação entre as questões de física quântica com a relatividade geral, a relatividade geral com a mecânica clássica, etc, etc. Então, na verdade, desde criança, desde cedo, a influência sobre mim, da minha família e de alguns colegas mais próximos foi muito grande. E foi isso que fez com que eu me decidisse para dedicar minha vida à ciência e à filosofia. E, aos poucos, eu fui fazendo os cursos necessários. Tirei, por exemplo, um curso de engenharia. Não tanto que eu quisesse ser engenheiro, mas que na época, nos anos 50, praticamente só haviam os cursos de engenharia, direito e medicina. Então, embora já existisse, assim, meio de uma maneira não muito efetiva o curso de matemática, na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, eu vi que, na verdade, precisava tirar um curso com, por exemplo, engenharia. Tinha um pouco de matemática e tal, e não seria totalmente perder tempo, porque eu iria ver como é que a matemática, a física e outras ciências encontram utilidade na vida comum, na engenharia, nas construções e no contorno. E foi isso que eu fiz, tirei a engenharia. Logo depois, consegui me formar também em matemática, na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Também fiz a parte de didática e comecei a lecionar na Universidade Federal do Paraná. Ainda como professor no Estado do Paraná, eu visitei a França várias vezes, e principalmente por influência de professores estrangeiros, um professor, Remy Freire, que era um português, que veio ensinar por uma certa temporada em Curitiba, no Estado Federal do Paraná, e principalmente com os professores também, que eram os que eu encontrei na França, sobretudo na França. Então, toda essa influência fez com que eu me dedicasse aí de corpo e alma e quis fazer ciência mesmo, fazer filosofia mesmo, mas para valer. Agora, é fácil perceber que naquela época era muito difícil você querer fazer uma carreira como eu queria, uma carreira de ciência, de filosofia séria, no meio em que eu vivia. A minha solução foi exatamente acabar emigrando para São Paulo. Eu pensei exatamente o seguinte, que aqui é muito difícil fazer qualquer coisa, naquela época pelo menos, então eu vou emigrar. E tive sorte, tinha boas relações com o professor da Universidade de São Paulo, com o professor Edson Farrá, com o professor Cândido Lima da Silva Dias e outros, e me transferi. Fui transferir para a Universidade de São Paulo sendo professor titular, eles tendo aceitado o curso, o concurso que eu fiz em Curitiba para ser professor catedrático da cadeira da análise de matemática da área superior, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Paraná. Então, fui para São Paulo. São Paulo tive um bom estágio também na Unicamp, e, de fato, em São Paulo foi o meu ponto de partida para eu conseguir fazer uma série de coisas, visitar várias instituições do mundo inteiro, tanto dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, e me dedicar, corpo e alma, ao que eu sempre apreciei, que é exatamente fazer filosofia e filosofia da ciência. E, principalmente, com o auxílio de matemáticos franceses, lógicos franceses, comecei a publicar uma série de trabalhos na Academia de Ciências de Paris. E, graças a esse trabalho, comecei a ficar conhecido. E aí, começaram a me convidar, passava boa temporada no exterior, durante anos e anos e anos. E foi assim, e essa foi, em síntese, a minha carreira. Quer dizer, eu sempre tratei de procurar me aperfeiçoar, de melhorar, e fui seguindo a carreira de acordo com as dificuldades que o contorno impõe a mim. Pensei algumas vezes em sair do Brasil, mas, por uma série de razões, decidi não fazer isso. E continuei aqui, consegui fazer um bom núcleo de lógicos em torno de mim, tanto na Universidade Federal do Parná, quanto na Unicamp, e na cidade de São Paulo, que aos poucos se espalhou para o Brasil todo. E, apesar do Brasil aqui, em ciência e em filosofia, ser assim meio marginal, o fato é que, com todo esse esforço, tudo isso, pelo menos na parte de lógica e filosofia da ciência, o Brasil conseguiu começar a se projetar. E esse foi o esquema geral da minha atividade de professor e de pesquisador. Professor, eu acho que a gente vai, essa resposta do senhor deu um bom panorama, agora a gente vai complicar um pouco mais a história, para ficar mais densa, assim. Eu queria voltar lá, quando o senhor começou a estudar, que eu já vi entrevista que o senhor disse que era mau aluno. Como é que o senhor era mau aluno? Como é que era a educação inicial que o senhor teve nas instituições? Em nível universitário ou em nível... Não, não, no nível fundamental, no nível fundamental. Ah, no nível fundamental, eu, na verdade, jamais apreciei escola. Não gostava de convivência forçada. Tinha poucos amigos, as coisas que eu gostava de fazer, em geral, pessoas, garotos da minha idade, não gostavam. Então, era difícil o convívio. E isso foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais uma pessoa mais só e afastada do contorno. Eu tinha bons amigos, tudo, mas, na verdade, eu preferia ficar em casa da biblioteca do meu avô. Meu avô tinha uma biblioteca na casa dele, nos outros porões da casa dele, uma coisa monumental para a época. E eu passava dias estudando e trabalhando, mas das minhas coisas. Deixava de lado a parte do ginásio e do científico. Isso fazia com que, em geral, nos exames, eu tivesse uma certa dificuldade. Porque eu não ligava muito o que a escola queria que eu soubesse. Eu gostava e me dedicava realmente, de coração, às coisas que eu queria. Esse é um problema sério do ponto de vista da didática e da pedagogia de uma universidade, do ensino secundário e tal. Certos alunos, como eu, não se adaptam, mais ou menos, não se adaptam de jeito nenhum a esse regime usual de eu se impor matéria, fazer exames, fazer com que eu se resolva exercício certa matéria, talvez para o 90% das pessoas, homens e mulheres, isso seja uma medida sensata. Agora, para alguns, como eu, não é uma medida sensata. Eu iria amolado na escola, chateado. Na universidade, eu fazia tudo possível para não frequentar a aula, sabendo que, exceto o professor, não fazia chamada, não aparecia. Isso me causou uma série de dificuldades, mas o que eu quero dizer é o seguinte, acho que o ensino, seja primário, secundário ou superior, é preciso que se leve em conta as dificuldades de certos alunos. Eu tinha dificuldades nesse ponto de convívio e naquela época não havia jeito nenhum de superar isso. Se não fosse o meu esforço e a consciência de que se eu não me adaptasse ao contorno, eu tirei esse perigo do contorno, é que fez com que eu ainda perdi esse tempo, entre aspas, trabalhando nas matérias e nos currículos que me eram oferecidos. Eu não gostava disso. Preferia fazer outras coisas. Preferia ficar na biblioteca do meu avô, estudando física ou filosofia, ou especialmente discutindo com o meu tio, Milton Carneiro, que era professor de filosofia, horas e horas com ele, aos domingos, sabe, sobre filosofia. Agora, os cursos de filosofia que eu fiz eram horrorosos. Eu não achava aquilo uma barbaridade. Então, é uma deficiência minha. Acho que essas coisas precisam ser consideradas, entende? Mesmo nas universidades, repare quanta gente muito boa acaba não sendo doutora, acaba não tirando o curso superior e tal. Não é por nada, mas é que não se adaptam. Eu ainda tive sorte de ter uma família mais ou menos centrada desse ponto de vista e que me dizia, olha, se você não terminasse o curso superior aqui no Brasil, se você não fizer isso, não fizer aquilo, você vai ficar marcado e vai trancar a vida. Então, eu acabei fazendo, mas foi para mim um desespero. Inclusive, acho que seria muito mais útil para a coletividade se houvesse alguma maneira de eu dar conta das coisas que eu estava fazendo, mostrando que eu não estava simplesmente zanzando, mas trabalhando mesmo, mas das coisas que eu gostava, nos tópicos, nos assuntos que eu gostava. Bom, o senhor já falou aí no começo da entrevista também sobre o seu ambiente familiar, que tinha uma tia que era professora de francês e o ambiente familiar muito rico em termos culturais. O senhor fala em entrevistas também que as refeições na casa do senhor funcionavam como uma verdadeira ágora. Tinha debates que as narrativas de primeira pessoa não tinham lugar. Eu queria saber como que era isso, como que eram esses debates. O xílio da questão é o seguinte. Na verdade, por exemplo, minha mãe fazia umas reuniões e ela pedia o seguinte, que ninguém falasse na primeira pessoa do singular. Eu. Tem tantos temas interessantes como filosofia, política, etc., que a pessoa não está falando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu levei o filho na escola, a minha empregada estava com dor de cabeça. Para que isso? O que interessa é isso? Então, eu vivia discutindo, por exemplo, com minha mãe, certas questões de filosofia, especialmente de filosofia francesa. Esse meu tio, Milton Carneiro, passava horas e horas lá na casa dele, aos sábados e domingos, discutindo filosofia. Ele falava, 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 eu discutia com ele e tal. E foi isso. E essa foi a mola, essa foi a verdadeira em si. Aprendizado que eu tive. Uma tia minha, por exemplo, a irmã da minha mãe, era professora de música, eu já disse, eu aprendi muita música com ela, ouvindo disco naquela época, ela me levava ao concerto e tal. E com uma outra tia, que era professora de inglês. Uma das primeiras vezes que eu fiquei emocionado, cheguei a quase chorar quando lia um trecho, foi quando eu estava lendo com ela o discurso de Marco Antônio, no interno de César, na peça Júlio César. Eu fiquei realmente nervoso, fiquei chocado, foi uma coisa incrível. Quer dizer, eu percebi o que um grande autor realmente pode fazer com os leitores. Então foi assim. O ensino verdadeiro para mim veio de casa e não da escola. Nesse sentido aí, eu acho interessante o que o senhor diz da descoberta de Descartes, numa conversa dessas, como o senhor descobriu Descartes e foi ler o discurso do método. E como parece que essa leitura também te marcou, como o senhor disse agora do Júlio César, do discurso do Marco Antônio, a leitura de Descartes parece ser um outro momento de epifania. Ah, claro. Foi um presente da minha mãe. Ela tinha uma biblioteca muito grande e me apontou o livro do Descartes, que é o discurso do método. E eu me lembro que comecei a ler o livro e fiquei encantado com o livro. Eu tinha, acho, 11 ou 12 anos. Eu disse, puxa, eu tenho que... Agora, esse discurso do método, ele aplicou e tal. Na época dele, chegou o momento que esse discurso adaptado não podia ter que ser aplicado hoje na ciência. Vai ser o objetivo da minha vida. Então, ler Descartes, para mim, foi uma coisa extraordinária. E depois, não somente ler Descartes, ele foi lendo Descartes, foi no La Rússia, na enciclopédia britânica e tal, para ver a vida dele. E, indiretamente, aprendi um monte de coisas, lendo também outros autores conectados com Descartes e tal. Quer dizer, Descartes, para mim, foi realmente uma... Abriu um novo discurso do método. Até hoje, eu tenho o voluminho que eu li pela primeira vez, aqui. Como sendo algo que mudou a minha vida. Eu acho que é só curioso, assim, que se o senhor talvez tivesse lido Descartes dentro de uma universidade ou com alguém, eles iam puxar o Descartes para questões subjetivas, né? Mas, lendo diretamente, talvez tenha sido uma riqueza maior, porque hoje você vê um autor como o Robert Brandon falando que o Descartes foi aquele cara que inventou a razão como procedimento, né? Ela é um procedimento como a matemática faz, né? E hoje as pessoas desvalorizam o Descartes de uma forma absurda, como se ele não tivesse o valor enorme que ele teve para transformar nessa forma de pensar, né? Não, sem dúvida. Ele, na história da filosofia, ele constitui um ponto de flexão. Quer dizer, tanto que ele é o pai da filosofia moderna. A filosofia até ele era de um jeito, a partir dele foi transformada completamente. Descartes foi incrível. Inclusive, outros trabalhos depois de Descartes foram levados a ler e tal. Inclusive, o discurso do método é o prefácio com o trabalho que ele fez. A segunda parte é como ele encarava física, geometria, etc., etc. Então, na verdade, tudo o que o Descartes disse era, alguma das coisas, pelo menos, eram totalmente, depois, essenciais, eram completamente novas, diferentes do que você queria fazer, etc., etc. Então, no caso, o momento agora não é para eu dar uma aula de filosofia, mas falar da influência de Descartes. Quer dizer, Descartes, para mim, foi fundamental. E é interessante que, indiretamente, eu fui ler algumas coisas de filosofia, de lógica, e entrei em contato com Bertrand Russell, que foi a grande influência na minha vida também. E o fato de eu ler e gostar muito de Descartes, de Vergancio e de alguns outros, não quer dizer que eu siga o que eles dizem, que eu seja assecuado. Ao contrário, o que eu acho interessante é que eles abriram para mim um discernimento, quer dizer, o meu discernimento, eles mostraram na luz. Quer dizer, eu sou capaz de pensar por conta própria e tentar fazer alguma coisa por mim. Só isso. Ao passo que eu acho que, como se ensina a filosofia usualmente, é uma coisa meio interpretativa. Você pega Descartes, pega Russell, e você começa a querer interpretar, vírgula, e o que ele disse, o que ele não disse, etc. E, na realidade, para mim, não foi isso que eu fiz. Descartes, não sei se a minha leitura de Descartes, ou de alguns trabalhos de Russell, estão exatamente de acordo com o que a maioria dos especialistas dizem, mas são o meu Descartes, são o meu Bertrand Russell. Foram eles que mudaram completamente a minha vida. O senhor também, às vezes, fala da figura do Napoleão também, que o senhor tem alguns estudos sobre essa figura. Ou, pelo menos, Napoleão, porque Napoleão tem o seguinte, toda pessoa com meio complexo de inferioridade, como mais ou menos eu tinha, e talvez tenha até hoje, adora Napoleão. É só pegar a história do Napoleão, olhar e verificar que uma pessoa lá, nascida na Córcega, naquela época, etc., acabou estudando o dono da Europa. Isso é uma coisa incrível. Agora, Napoleão, eu admiro principalmente como um estrategista, um grande general. Ele tinha coisas horríveis, não é? Mas essa parte dele como administrador, como general, é insuperável. Eu acho que ele talvez seja, sem dúvida nenhuma, o maior general condutor de exército que a humanidade teve até hoje. Mas o senhor estava falando sobre o seu complexo de inferioridade, que o senhor falou aí. Como que o senhor faz para superar isso, de alguma forma? Porque, assim, hoje o senhor acho que pode ser considerado um dos maiores pensadores da área de lógica, por exemplo, no Brasil. Aí, acho que nesse ponto dá para falar que o senhor superou o seu complexo de inferioridade, ou não? Claro. Agora, superar o complexo não é uma coisa que você possa fazer. O que você pode fazer é eliminar o complexo, o psicanalismo e tal. Eu também tenho muita... Estive debaixo de tratamento psicanalítico por conta própria e fui procurar também especialista e tudo. Mas o cheio da questão é o seguinte. Eu acho que esse complexo que eu tinha é que me ajudou. Graças ao complexo é que eu consegui fazer o que eu fiz. Porque num ambiente horrível como é o Brasil, pelo menos naquela época, quando eu comecei, eu nada... Não havia nem... Só um dia... Haveria uma maneira de fazer eu ficar quieto. Me dá um tiro. Por quê? Porque talvez foi por causa do meu complexo. Quer dizer, eu industrializei e aproveito o próprio meu complexo. Portanto, ele me fez bem em vez de fazer mal. Nesse sentido aí é até curioso, assim, que os psiquiatras falam que é bom dormir seis horas por dia. O Napoleão dormia só quatro. É, o Napoleão era um caso inacreditável. O pessoal que trabalhava com ele sofria muito, porque ele não dormia. Era incrível. Não somente para fazer as coisas do ponto de vista militar, as batalhas e tal, mas também como político, como organizador, como uma pessoa que queria colocar a França em primeiro nível. Então, na realidade, ele é uma pessoa extraordinária. Agora, tem coisas horríveis. Por exemplo, você sabe que ele mandou fuzilar o Duque Dangan. Agora, isso foi uma barbaridade. O coitado Duque nunca fez nada contra Napoleão, etc. Mandar prender, não me lembro se era Bélgico, onde ia forçar, trazer para a França e fuzilar, foi uma vergonha para Napoleão. As coisas que aconteceram, por exemplo, no Haiti também, indiretamente, por causa do Napoleão. Então, ele tem uma parte negra. Mas o que eu gostava era da parte radiante. Como ele planejava as batalhas. Como ele, por três soldados, derrotava um milhão. E assim vai. O que eu queria comentar assim é que, se ele fosse para um psiquiatra hoje em dia, o pessoal ia falar, não, você tem que dormir seis horas, que aí sua atividade do cérebro vai ser melhor, você vai conseguir conquistar muito mais coisa. Aí eu fico pensando, se ele dormisse seis horas, talvez ele fosse poeta, ele fizesse outra coisa. Então, parece que as nossas limitações nos levam também para superações, como o senhor disse. É claro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Napoleão tinha exatamente todas as condições para ser um coitadinho. E era baixinho, era curto, se não era francês, etc. Imagina, acabou, imperador da França, rapaz, dono da Europa, fez bagunça na Europa lá, fez barbaridade. E foi derrotado numa batalha que ele não podia perder, né? Mas isso é outra coisa. O Atelú era uma batalha que ele tinha ganho. Espero que os historiadores não fiquem chateados, amolados para essa minha observação. O senhor já falou que a sua motivação para começar os estudos sistemáticos da lógica estaria em problemas de caráter psicológico, em diálogo com a psicanálise. É, eu... Em parte, sim. Mas uma das razões principais foi a influência de Bertrand Russell, né? Bertrand Russell, desde garoto, foi esse da família, comecei a ler, principalmente de uma tia minha que me licionava em inglês. Então, eu conhecia bem a obra dele como político, como organizador social, etc. Depois que eu fui entrar a fundo na obra dele como lógico, como filósofo da ciência, etc. Então, na realidade, uma das influências marcantes para mim foi Russell, sobre mim foi Russell. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, não quer dizer que eu siga as coisas que ele disse. É óbvio que certas coisas em lógica que são perfeitamente... Certos pontos de lógica que são perfeitamente determinados, pão, pão, queijo, queijo, isso eu tenho que seguir que queira que eu não queira. Agora, a parte política dele, a parte didática, como é de... Os livros de caráter, ele foi diretor de uma escolinha de secundária, essas coisas aí já são mais discutidas. Mas mesmo sendo discutidas, vale a pena algumas delas a gente conhecer. A forma como ele lidava com o filho dele, que ficou... O filho dele parece que ficou autista, né? É, ele... Era isolado daquilo lá. Mesmo a maneira pela qual ele tratava as mulheres, tudo é meio esquisito. E ele tinha um traço falando... Eu quase conheci o Russell, mas no último momento não deu certo. Mas ele, por exemplo, tinha um traço muito ruim, que era o seguinte. Ele era capaz de criticar enormemente um autor e tempos depois ele defendia exatamente as teses parecidas com as desse autor, sem mencionar, sem dizer nada. Ele era tremendamente crítico e às vezes eu acho que ele cometia muitas... Ele não era, sabe? Ele era muito ácido quando não devia ter sido. Aliás, um dos melhores livros que eu acho que devem ser lidos por uma pessoa que está interessada em filosofia é um livro dele que se chama The Problems of Philosophy. Os Problemas da Filosofia. É um livrinho pequenininho, mas é uma beleza. Eu estudei sempre a partir da perspectiva do pragmatismo e os debates dele com o John Dewey são muito interessantes também por essa força, por essa potência dele. Às vezes muito violento. O Dewey não consegue debater com ele, mas eu acho que não devia ter debatido nos termos dele. Nos termos dele. O Russell era muito agressivo, às vezes, e cometia injustiças. Essa que é a verdade. Mesmo não só quando discursava, mas também quando escrevia. Ele tinha uma capacidade enorme. Todo dia ele escrevia um livro novo. E sabe como é? Às vezes ele mesmo se desvia e tudo, mas é como ele mesmo confessava. A minha filha era de busca da verdade. Se eu, depois de um certo tempo, vejo que uma certa opinião que parecia para mim verdadeira não é verdadeira, eu mudo de opinião. Então ele, todo dia, mudava de casaco. Além desse diálogo com a psicanálise, também o senhor fala em outros problemas dialéticos, em diálogos com Marx e com Hegel, problemas técnicos de matemática também que o senhor tratava, que fizeram como motivação para o senhor trabalhar com a lógica. O senhor podia falar sobre essas bases que levaram o senhor a trabalhar com a lógica? Claro. Bom, no tocante do meu trabalho em matemática e a motivação para a lógica, é fácil de ver. Na matemática, na natureza dos conjuntos, no começo do século, fim do século passado, fim do século XIX, começo do século XX, a matemática estava em inservenência. O que acontecia é o seguinte, foram descobertas algumas dificuldades, especialmente por um matemático chamado Cantor, de certos paradoxos, um paradoxo de Murali Forte, de matemática italiano de Murali Forte e tal, e o edifício da matemática começou, aparentemente, a reconstituir os alicerces da matemática. E nesse ponto, o Júlia foi uma das pessoas que se indicou de corpo e alma a essa tarefa, e começando com o livro The Principles of Mathematics, Os Princípios da Matemática, e acabando-nos de princípio e a matemática que ele escreveu com Whitehead, que é uma maravilha, uma beleza, é um monumento que eu acho que ele era. É uma coisa monumental, uma das maiores obras do século XX. Pois bem, ele então tentou superar esses paradoxos e tudo, na verdade ele não conseguiu muito bem, mas tentou. Então essa é uma das motivações do meu trabalho, quer dizer, estudar lógica, ver até que ponto eu posso fundamentar a matemática na lógica, ou mostrar que isso não acontece, e esse era um grande problema que começou a aparecer no fundamento da matemática desde o começo do século XX, mas que chegou à loja, na verdade, quando Cantor, em 1918, descobriu o paradoxo de Cantor, e outros matemáticos descobriram outros paradoxos. Uma segunda via que me fez ir para a lógica também, embora eu fosse de qualquer forma, foi Freud. Na biblioteca do meu avô, havia praticamente toda a obra de Freud. Tinha uma coleção, uma tradução portuguesa célebre, todinha a obra de Freud. Meu avô, se não me engano, ele tinha lá uma fotografia de Freud, com a indicatória de Freud. Qualquer pessoa que escrevesse para Freud, ele mandava fotografia com a indicatória. Então, me interessei muito pelas coisas que Freud dizia, especialmente por um artigo dele chamado Da Negação, que é quase que um convite a você estudar lógica. E me aproximei muito, tanto aqui, quanto em São Paulo, quanto na França, de psicanalistas lacanianos. E os psicanalistas lacanianos gostam muito de lógica. E isso me obrigou a ter que estudar algumas das coisas de Lacan, como eu já tinha lido muito Freud, e entrar em contato com ele, dar curso, eu não estava a curso. Além de tudo, poucas vezes na minha vida eu ganhei tanto dinheiro quanto eu dava aula de lógica para psicanalista. Até hoje, recentemente, eu dei um curso em São Paulo, fiz uma conferência em São Paulo, um lucro de lacaniano, que foi uma coisa incrível. Eu nunca imaginei que pudesse ter um grupo tão grande interessado nas coisas que eu estava fazendo. Eu falei sobre física atual. E as perguntas, depois, foram sensacionais. Eu fico pensando o seguinte, por que as nossas universidades são tão horrendas? E esses núcleos, como, por exemplo, o núcleo lacaniano, são tão bem constituídos, pessoas interessadas, que querem fazer alguma coisa. Isso me chocou. O que é que eu preciso pegar essa... O que é que eu preciso fazer para pegar esse espírito que eu notei esses grupos, assim, e jogar numa universidade? E outra coisa, eu me interessei também muito por dialética. Mas aí, por uma razão muito simples, é porque Popper dizia o seguinte, que a dialética era uma bobagem, não nesse termo, mas mais ou menos. Porque, na verdade, não era lógica... Você podia, logicamente, sustentá-la. A presença de contradições criava problema. Então, eu comecei a trabalhar nisso. E a minha... Cada vez mais curioso. Tive... Entrei em contato com uma... Ou essa pessoa, lá nos Estados Unidos, entrou em contato comigo, etc. Nós escrevemos alguns artigos sobre fundamentos lógicos da psicanálise. Mostramos lá como a psicanálise pode ser dada, uma lógica para a cristeira, que foi uma lógica, andei mexendo e tal. E essas foram três bases de todo o meu trabalho futuro, pelo menos as motivações. Mas essa parte da dialética sempre me interessou. Porque não é que eu gostasse de Marx, nem dos comunistas. Eu, na verdade, quando era mais jovem, era meio de esquerda, muito de esquerda. Aos poucos comecei a verificar que essa parte... Não é bem uma parte que me interessa muito, por várias razões que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas, mesmo assim, isso é o fato de não compactuar e não achar que esteja correto. A dialética, por exemplo, não quer dizer que eu não possa analisá-la. Inclusive, fiz uma análise crítica, uma análise interessante da dialética, e ela não é totalmente um sonho numa noite de verão. Tem alguma coisa muito interessante por trás. Agora, para explicar tudo isso, seria necessário horas e horas aquilo explicando como eu fiz isso com esse professor norte-americano. Professor, eu vou puxar, então, a gente está tentando fazer uma conversa sobre sua formação, e eu acho muito interessante a formação literária que o senhor disse que teve de início. Eu acho muito interessante porque também eu estudei... Meu trabalho de doutoramento, eu acompanhei muito a obra do Richard Hort, e o Richard Hort, o pai dele era poeta, e o pai dele foi frustrado, o pai dele não conseguiu ser poeta, e o Hort, curiosamente, ele fez doutorado sobre Whitehead, ele fez um trabalho sobre... É curioso, porque ninguém fala desse trabalho inicial dele, ele estudava num grupo de superdotados, acho que Princeton, então ele fez um trabalho... Puxa, Princeton, é? É, tinha lá um grupo de excepcionais, ele entrou com 15 anos de Princeton, aí ele fez um trabalho sobre Whitehead, por conta do Whitehead ter um valor muito grande para a poesia, então a poesia é pensada no filigrama da matemática, até, dá para dizer isso, mas eu diria que o senhor tem um gosto para a literatura, com certeza, mas eu queria perguntar, que existe um monte de defesas da poesia em relação à racionalidade, mas tem aquele matemático inglês, Hardy, que fez uma apologia da matemática, defendendo a beleza da matemática pura, em termos platônicos, como o senhor vê a beleza da matemática em relação à literatura, como é que o senhor vê essas duas belezas? Olha, a matemática evidentemente tem uma certa base, um certo valor estético, isso não há dúvida nenhuma, agora é óbvio que o valor, que a beleza em matemática não é o mesmo valor que a beleza em pintura, por exemplo, você precisa tomar cuidado, agora, grandes autores, como, por exemplo, Poincaré, costumava dizer o seguinte, o valor supremo, aliás, vou citar o amoroso Costa, que é um matemático brasileiro, que escreveu um livrinho muito interessante, nos anos 20 ou 30, sobre fundamentos da matemática, o título livre é As Ideias Fundamentais da Matemática, ele dizia o seguinte, o valor supremo da matemática não radica no seu valor de verdade, não radica no seu valor de aplicação, mas radica no seu valor de beleza, isso ele falou e quem começou a propuginar por essa posição foi Henri Poincaré, um matemático sério, isso é chamado Esteticismo de Poincaré, e eu acho também que isso é fundamental, quer dizer, a matemática tem um valor estético, agora, a beleza matemática não é uma beleza assim, que agrada sem noção, o Balgato dizia que a beleza é aquilo que agrada sem noção, ao contrário, eu acho que a beleza matemática, se não me engano, Edgar Allan Poe que disse isso, que a beleza, a beleza, por exemplo, uma coisa em ciência, um texto em ciência e tal, radica que ela no mínimo de momento ela provoca o máximo de ideia, quer dizer, a matemática, uma coisa bonita da matemática, você fica sufocado pelos aspectos que estão ali, quer dizer, um teorema bonito, uma teoria bonita matemática é uma coisa, um teorema idiota, uma teoria muito simples em matemática é outra, você provar na realidade no dia a dia que 2 mais 2 dá 4 é fácil e não tem beleza nenhuma, mas se você fizer uma reformação da aritmética e se você estudar, por exemplo, geometria diferencial, uma coisa assim mais enrolada em matemática, você vai ver que esses teoremas, esses resultados, eles formam algo, uma coisa, construam algo de uma beleza inaudita, incrível, uma beleza mais ou menos parecida com a beleza da música, é algo que no menor instante possível, num lapso de tempo você vê um mundo de ideias, vamos dizer assim, em efervescência, é essa a visão que eu tenho, inclusive, Edgar Allan Poe, na filosofia da composição do corvo, ele dizia o seguinte, que o corvo, quando ele foi, aliás, diga-se de passagem, eu acho que o Corvo, é uma das, é a poesia mais bonita até hoje, escrita em qualquer língua, mas isso é a minha opinião, e das línguas que eu conheço, pois bem, ele diz o seguinte, que uma grande obra, como por exemplo, se você quiser fazer uma coisa fundamental, longa, você tem que começar pelo fim, então ele diz que o corvo, ele começou a trabalhar no corvo e terminar pelo fim, porque só tendo o fim em mente é que você pode começar, e ele compara a feitura do corvo, a solução de problemas matemáticos, é muito interessante isso, e ele, como sendo um dos criadores do Dupin, que é um detetive assim, tipo o Sherlock Holmes, ele lá mostra exatamente isso, que a matemática está por trás de uma série de coisas e tudo, e que a matemática, quando entra nessas diversas áreas, torna aquilo resplandecente, torna cada vez mais bonito, é como quando se consegue musicar um poema, ele já era bonito, depois então, colocando música em volta, pode ser tremendamente mais bonito. Só para o curioso dessa poética da composição aí, porque ela parece com a ideia pragmática que você tem que saber o projeto, você tem que saber onde você quer chegar, se você não quiser saber onde você quer chegar... Exatamente, essa é a ideia do Paul, é a ideia básica dele, aliás, na verdade, se você quiser saber direitinho onde ela vai chegar, você só pode saber depois de chegar. Se você quiser, não, eu vou ter bem claro na minha mente e escrever traço por traço, palavra por palavra, vírgula por vírgula, onde eu vou chegar, você já chegou. Então, nesse ponto, eu acho que tem razão, as grandes obras, na verdade, elas não são muito lógicas, você, a feitura é algo meio enrolado, quer dizer, você, sabendo do fim, você consegue dar um jeito no começo. Isso parece piada, mas isso vale, inclusive, em ciência e tal, todas as grandes teorias, todos os grandes teoremas e tal, tem alguma coisa assim da adivinhação por trás. Você, mais ou menos, não pode ser muito bem definido o que você quer fazer. Se você definir demais, você não consegue, você é uma coisa meio dialética. Eu sempre fico curioso sobre essa escrita, sobre quando o senhor escreve poemas e para onde vão esses poemas e qual que é a função desses poemas como exercício espiritual, como ideia dessa autocriação. O que significa escrever poemas para o senhor? Que é um lógico, né? Claro, mas aí está, é o que eu acho que a vida não é ser só lógico. Eu acho que a minha parte como filósofo e cientista, quer dizer, em particular, me interessando por matemática e por fundamentos na física, isso é uma parte da personalidade. Agora, a gente vive de outra, para o prazer estético. Eu adoro música, passamos horas e horas ouvindo música e tentando entender o que as grandes obras falam. Por exemplo, eu acabei de ouvir pela centésima, milionésima vez, o concerto número um e depois o concerto número dois de Bruca. É uma beleza aquilo, é uma coisa inacreditável. Então, na realidade, o que me interessa acima de tudo é a busca de algo que me faça bem, do que é belo para mim. Porque, inclusive, tem até isso, a beleza tem uma parte meio relativa. Às vezes, o que é belo para você pode não ser belo para o outro. Uma mulher bonita para um pode não ser mulher bonita para o outro. A não ser aqueles casos absolutamente especiais. Aí é uma beleza total e completa. Você falando de música, eu acho interessante que para o nosso público, que é um público mais jovem, quando o senhor fala que gosta muito de música, eu acho que a música que o público vai estar pensando não é a música que o senhor aprecia, porque acho que o senhor já falou em algumas entrevistas que o senhor não aprecia muito a música popular. como é que é? Ah, não. Não é que não aprecie, eu não entendo, eu não gosto. Agora, não quer dizer que eu desfaça isso, entende? O fato de eu não gostar de... Eu, por exemplo, como muita pouca carne, não gosto de carne, mas eu não vou condenar a pessoa que gosta de carne, chamar de maluco, não. Eu respeito. Agora, eu não me atrapalho. A música popular, essa música ligeira, não... não... Eu acho que, para mim, na minha opinião, é perder tempo, mas eu perder tempo, não outras pessoas. Outras pessoas podem pensar que, de fato, o idiota sou eu. Então, eu gosto, trabalho muito, ouço muita música, leio muita poesia e, quando estou meio nervoso, meio amulado, meio chateado, faço poesia. Depois, num certo tempo, jogo fora, mas isso constitui alguma coisa, algo que me faz bem, sabe? Me faz bem e é nesse sentido uma coisa, parece uma catarse. Bom, hoje, alguém que deixasse a engenharia hoje para estudar matemática, eu acho que seria quase considerado meio louco, né? O senhor enfrentou alguma resistência social na época do senhor ou era diferente? Como foi para o senhor? Não, aí era pior. Quando eu dizia que eu queria abandonar, praticamente não queria fazer nada com engenharia, era apenas um degrau para eu fazer outras coisas, por exemplo, saber como é que a ciência pura aplicada no contorno e tal, pensaram que eu estivesse maluco. Inclusive, eu adoro minha esposa e quando eu pedi para o casamento, pedi em casamento, ou melhor, pediram no meu nome, naquele tempo eu não tinha isso da pessoa pedir. Pediram meu nome, mas eu tive que falar com o meu sogro também depois. E eu disse para ele exatamente isso, que ia deixar engenharia. Ele ficou surpreso, porque era um bom engenheiro, era um conhecidíssimo aqui, muita construção e tal. E eu expliquei e ele entendeu, disse, olha, não adianta, eu vou ficar maluco se me meter em engenharia. Prefiro ganhar pouco e passar fome com um professor de matemática, até no ensino secundário, do que fazer engenharia, não dá, não tenho condições. Então, é como se eu fosse maneta ou fosse perneta e quiser jogar futebol, absurdo, não posso? Como é que o perneta vai jogar futebol? Então, eu não tenho queda nenhuma, nada, nada, nada para engenharia, não é má vontade, não é nada. O que eu gosto é outra coisa, ficar divagando, estudando, fazendo minhas atrapalhadas aqui, só isso. Que inclusive tem a seguinte vantagem, isso não amola ninguém, não cria caso para ninguém. E é o contrário, eu acho que num país bem desenvolvido, intelectualmente bem desenvolvido e tal, um professor que é interessado no tema, que produz, que publica e tal, só pode fazer bem. Eu acho interessante comparar essa comparação entre o contexto do senhor lá na década de 50, quando o senhor fez essa mudança da engenharia para matemática, criando quase um campo, até, porque o interesse, o seu interesse era muito específico, né? E a situação atual, a situação atual, assim, porque eu fico pensando que hoje em dia eu tenho um amigo que ele era uma sumidade em física, física quântica, inclusive, e aí chegou um momento que ele fez o doutorado dele e a bolsa era a mesma para pós-doutor e o mundo inteiro queria ele. O mundo inteiro queria ele como pesquisador, mas o Brasil tinha aquele mesmo salário, aquele mesmo valor que não dava praticamente para sobreviver, né? Então parece que hoje em dia se o senhor quisesse fazer o caminho mesmo para a lógica, será que eu conseguiria ficar no Brasil? Olha, mesmo quando eu, porque acontece o seguinte, eu tive muita sorte, hein? porque quase tudo que eu fiz foi tendo sorte, por exemplo, quando eu fiz concurso para cartas na Universidade Federal do Paraná, era o começo da federalização, o salário era altíssimo para aquela época, tanto que eles chamavam ODP Nacho, porque era um salário altíssimo. Quando eu fui para a USP, nos anos, fim do ano, da década de 60, a USP pagava maravilhosamente bem, era uma coisa incrível, o mundo queria ser professor da USP, então as coisas comigo marcharam muito, muito bem, eu me tornei professor titular, titular ou catedrático lá do Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo, me aposentei por uma série de circunstâncias que eu não vou entrar em detalhes e fui para os Estados Unidos, tinha pensado em ficar definitivamente nos Estados Unidos, estava fazendo tudo o possível para isso, quando minha família, eu vi que minha família não estava muito afim disso, eu fiquei meio em dúvida, aí recebi uma carta do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, assinada pela Maria Helena Chaui, dizendo que me oferecia, sabia que eu estava nos Estados Unidos, me oferecia uma cadeira de lógica no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, Puxa, aí eu tenho duas cadeiras no Estado de São Paulo, eu voltei, voltei e surpreendentemente o Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo é uma beleza, no seguinte sentido, uma pessoa como eu, que é meio isolada, meio não gosta muito dessa parte social, lá é formidável, cada um pode fazer o que quiser, ninguém amola e você não amola ninguém, então para mim foi uma beleza, quando eu entrei no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, da Universidade de São Paulo, eu fiquei pensando, era isso que eu queria, é aqui, esse é meu chão aqui, ninguém no departamento lá se metia com ninguém, você pode fazer o que quiser, então naturalmente supondo que se cumpra o mínimo das obrigações que você tem que fazer, só isso, mas fora isso, para mim foi uma beleza, eu podia sair, podia viajar, como quiser, desde que justificasse, então foi para mim a volta ao Brasil foi uma beleza, agora, eu tive sorte, não é qualquer um que pode, que tem tanta sorte assim, eu consegui, consegui, se eu olhar agora a minha carreira, eu vejo que foi assim, vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória, assim, as coisas iam aparecendo de um modo meio estranho, é como se fosse uma coisa determinista, foi indo, foi indo, foi indo, grandes amizades, eu fui muito amigo do professor Miguel Reale, que era reitor da USP, que fez tudo o possível para ir para a USP, era amigo, quase que um pai para mim, professor Edson Fará, catedrático da Universidade de São Paulo, da parte de matemática, e de outros professores de lá, que eram amicíssimos meus, então a Universidade de São Paulo, foi para mim uma salvação, eu podia fazer, publicar, tinha a bolsa da FAPESP, tinha auxílio para os meus alunos, eu tive cerca de 40 orientados, 40 e tantos orientados, em mestrado, doutorado, não somente aqui, como no exterior, então, para mim foi uma beleza, mas eu tive sorte nesse ponto, porque hoje em dia, você vai ser professor, mesmo universitário, você não pode viver só da, praticamente, não pode viver só da, da sala de professor universitário, a não ser que você tenha uma vida, tremendamente, ridícula, não é como você ser professor, era até anos atrás, ser professor na França, ou professor nos Estados Unidos, na hora que você é professor, na sala da Califórnia, ou na sala de Harvard, uma coisa assim, você está com a vida aceita, aqui não, aqui você se esforça, você é tão louco, você, essa é uma das razões, pelas quais os nossos universitários, são uma verdadeira porcaria, porque o sujeito tem um esforço enorme, até doutorado, aí ele pode até fazer uma coisa original, quando ele consegue entrar na carreira, é tudo contra, você leva a borduada, porque quer fazer pesquisa, leva a borduada, porque quer assistir congressos exteriores, leva a borduada por tudo, você, você fica, acaba uma pessoa, que é uma espécie de um lucro intelectual, não faz nada, as nossas universidades, não produzem nada, qual é a produção, além de consumo, que a universidade, tem nada, você um prêmio Nobel, não tem um prêmio Nobel, até hoje o Brasil não conseguiu, medalha a fio desapareceu agora um, mas a medalha a fio não é de universidade, é do IMPA, do Estudo de Matemática Puro e Aplicado, então é uma situação estranha, que o Brasil viu, e eu me considero um ser tremendamente feliz, porque refazer, uma outra pessoa refazer, a carreira que eu fiz, é praticamente impossível hoje, a não ser que no futuro, se modifique completamente, vamos dizer, a parte econômica, financeira das universidades, em que se pague, de modo sensato, bem, um titular. A Universidade de São Paulo, logo depois, depois que ela passou a ser, do Estado e tal, e foi fundada, o professor titular, catedrático naquela época, nos anos 30, mais ou menos, era equiparado, agir de primeira entrância, então você veja, hoje em dia, eu tenho a impressão, que o professor aqui do lado, do Estado de São Paulo, ganha a mesma coisa, que um, sei lá, um contínuo, da Assembleia Legislativa, então não pode, com o tempo, cada vez se amassou mais, a atividade intelectual, aqui no Brasil, o Brasil, na minha opinião, se não tomar consciência disso, vai virar, aqui, um deserto, do ponto de vista intelectual, intelectual, tudo que se faz no Brasil, é por influência, de alguns indivíduos, não há nada, 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 de sistemática, em nenhuma instituição, aqui do Brasil, a não ser, no ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mais ou menos, na escola militar, e por uma razão, fundamental, escola militar, que eu digo, é a escola de, o IME, é, Instituto Militar de Engenharia, e porque aí, entra a parte, o exército, que é meu, meu, força as coisas, porque caso contrário, não, não, não vai, não sei, eu, eu vejo as universidades federais brasileiras, pense bem, o que, o que, o que, essas universidades fizeram, por exemplo, em matéria de, de, de patentes, é quase zero, você tem, pega aí, na, 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 na Wikipedia, e veja o MIT, Massachusetts Institute of Technology, veja quantas, prêmios nobres ele tem, quantas, patentes, eles, eles, tem por ano, você vai ficar, vidrado, vai ficar assombrado, então, aquilo, não, eu acho que, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, não sei se, na patente de engenharia, tem alguma patente, até hoje, não sei. É, eu ia perguntar para o senhor, é, o que o senhor diria para o, para um aluno que está começando a vida acadêmica agora, de como que ele, Olha, eu não diria nada, ouviu? É, eu diria o seguinte, o senhor, rapaz, se você tiver, assim, muita vontade de se projetar, de fazer alguma coisa, de um complexo de Napoleão, como eu tive, é melhor estar no pé, tente ir para os Estados Unidos, tente ir para outro país, se bem que as coisas estão começando a ficar também, meio, desarranjadas na França, um pouco mesmo na Alemanha, na Austrália, está meio difícil, eu fui professor lá, no Estado Nacional da Austrália, era uma beleza, não sei se continua assim, é, nos Estados Unidos também, algumas universidades estão periquitando, talvez a tendência é essa, imbecilizar o ser humano, ele volta, a idade da pedra lascada, e tudo recomeça, não sei se você leu, o Fausto, de Goethe, o Fausto, o Memphis Tófers lá, uma vez, diz que, ele, 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 ele vê esse mundo, esse mundo é um mundo trágico, uma porcaria, eu tenho vontade de destruir esse negócio, completamente, depois, não, mas espera aí, eu acho que vou fazer o seguinte, vou achatar bem, vou matar bastante gente, e depois, para tudo recomeçar, para a comédia, se repetir, que tem até um traço interessante, é uma traje comédia. Eu, eu acho curioso, assim, que o Brasil também tem muito do, do braço cubas, a ideia de que, vamos fazer o LX para salvar a humanidade, e, queremos inventar as coisas aqui, a roda, e, e aí, lembro, assim, queria comentar uma passagem, que o senhor, na década de 50, tentou falar com o reitor da Universidade do Paraná, para trazer professores do exterior, para fazer um centro de lógica, e ele falou, te respondeu, para qualquer nome que você fala do exterior, eu te falo do Brasil melhor. É, eu encontro um melhor ou igual, aliás, para ser honesto. Então, como é que essa, como é que essa mentalidade provinciana, afeta o diálogo científico no Brasil? O senhor vê essa mentalidade, nós somos os melhores ainda, os maiores, os mais inventivos. Mas, isso é um espelho, isso espelha, a estupidez, dos nossos, professores universitários, e principalmente dos dirigentes universitários, que às vezes não tem consciência nenhuma, de que as nossas universidades, constituem verdadeiros lixos, comparados com uma universidade sensata. É claro que há exceções, há exceções incríveis, mas tudo na base individual, não tem nada, nada planejado, nada, vamos dizer assim, feito de um modo racional, tudo assim, improvisado, é uma bagunça. Então, nesse ponto, eu sou muito, eu não sei, se o futuro da nossa diversidade, e o futuro do Brasil, no ponto de vista de intelectual, de ciência, de arte, vai muito para frente. O que não for, o que você puder fazer fora da universidade, está muito bem. Por exemplo, música, etc. Mas, o que depender das nossas universidades, é um verdadeiro horror, é um horror, é uma vergonha. Você não viu o que aconteceu agora, no estado do Paraná, que descobriram que as bolsas de pós-graduação, eram dadas para amigo, pincha, para cabeleireiro, para... Isso é possível, rapaz. Mas o pior não é só, não é que alguns membros lá da parte burocrática, tenham dado essas bolsas, é que ninguém viu, todo mundo, diz assim, não, mas eu não sabia, eu não vi, e todo mundo, reitor, diretor da instituição, etc. Nenhum, no exército, isso não ocorre, pior que você, acho que é o exército brasileiro, aconteceu alguma coisa errada no quartel, que é o responsável pelo comandante, vão para cima do comandante, comandante que resolva o caso, mas ele é o responsável, aqui ninguém é responsável por nada, você amanhã é diretor no zoológico, desaparece todos os leões do zoológico, todos os mamutos lá, eu não sabia, certo, roubaram de noite, vai apertar batata, rapaz, ninguém é responsável por coisa nenhuma, a nossa, você pergunta para, para uma pessoa assim, chega numa universidade, e pergunta, o que é que você tem aqui, que projeta a universidade? Os caras dizem, ah, tem um time de futebol, não sei de o que, etc, é uma loucura, rapaz, ninguém fala em prêmio enorme, ninguém fala em medalha a fio, ninguém fala em produzir no exterior, isso é uma loucura, como é que se hoje pode produzir, seja em ciência, seja em filosofia, seja no que for, sem publicar em inglês, não dá, é impossível, ninguém lê, nem na Argentina o pessoal lê coisa em português, e a Argentina está colada no Brasil, e o Brasil precisava tomar, eu não sei se tem solução, mas precisava tomar um choque, um eletrochoque, não é possível isso ser desse jeito, rapaz, é uma loucura, as nossas universidades não são universidades, é uma barbaridade, você não tem nada, a própria USP, que no meu tempo ainda, parecia que era uma coisa, puxa, que foi realmente uma grande universidade, agora parece que virou uma bagunça, e inclusive tem o seguinte, eu não gosto de falar em política, nem nada, mas acho que inclusive os nossos estudantes, e alguns professores, são terríveis, começam com coisas assim, tipo material de PT, e política e tal, e aí a coisa fica horripilante. Aí é um campo meio delicado de entrar, né? Ah, né, e não adianta eu entrar, porque mesmo que eu entre, ninguém ouve, vão pensar que eu estou tonto, ou não, olha, há alguns dias, há alguns meses atrás, fui fazer uma conferência numa universidade brasileira, e aí os feitos disseram assim, pois é, essa universidade, daqui a alguns anos, vai ser uma universidade, não sei quantos anos, e já está se tornando uma instituição conhecida sobre o mundo inteiro. Quando o reitor dessa instituição disse isso, ele falou de ouro, mas eu vou me levantar e ir embora. Eu não vou falar aqui, eu vou plantar batata, isso é demais. Quem é que, quem é que eleva em conta o que se passa no Brasil em matéria da universidade? Não há uma USP que está em algumas listas ainda de melhores, mas as outras universidades... É, a USP, é, a USP, a Unicamp e a UNESP são mais ou menos. E o cheio da questão é o seguinte, não é que todos nas universidades sejam acritinados, não é isso. Elas como instituições são acritinadas, que existem núcleos bons, que se você, se você apoiasse, poderia até competir com os do exterior, isso é absolutamente seguro, mas o cheio da questão é o seguinte, nós não temos espírito de colaboração, espírito universitário, essa que é a verdade. E o pior ainda é que o brasileiro é muito derrotista. Se você publicar, se você ganhar o prêmio Nobel, a reação dos seus colegas vai ser o seguinte, em vez de dizer, puxa, que bacana, manda um abraço nele, vai dizer, pílula, como caiu o prêmio Nobel, o nível do prêmio Nobel. Quer dizer, tem mais essa grande, essa grande coisa do brasileiro. Eu conheço muito a Polônia, onde vivi, a gente costuma dizer que se você pegar o número de lógicos da Polônia e dividir pela área, ela é campeã mundial, porque nunca se viu tanto lógico em uma pequena região como a Polônia. E nem os Estados Unidos, nem Rússia conseguiam bater. Agora, lá, os polacos são gozados. Dentro da Polônia, eles se comem, mas basta um polaco sair, todo mundo apoia. Isso que é interessante. Aqui não. Basta um brasileiro se destacar em alguma coisa boa, naturalmente ele se destaca muito em roubar tudo, mas isso é outro problema. Numa coisa realmente interessante, em arte, em ciência e tal, todo mundo critica. Isso é... Ah, você publica... Sabe que houve um tempo quando eu publicava meus trabalhos na França ou nos Estados Unidos, eu escondia, porque o pessoal, meus colegas, principalmente na Universidade do Paraná, não entendiam isso. Uma vez, o vice-rector, que eu não vou dizer que é o nome, eu fui feito idiota a levar uma nota minha que apareceu na concorrandia da Academia de Ciências da França, todo alegre, o cara me olhou e disse, Newton, mas me diga uma coisa, o que você faz é bom? Por que se escreveu em francês? Escreve em português, que se é dotado, eles traduzem. O que é que eu queria que eu dissesse para esse cara? Veja a reação do meu pai. Quando saiu o meu primeiro trabalho na França, na Comprindy, eu peguei um volume do Comprindy quando ele chegou na cidade do Paraná e ele veio para o meu pai, olha lá que é. O velho abriu aquilo lá e chorou. Ele disse, nunca imaginei que você pudesse fazer uma coisa assim. Que beleza e tal. Ele era funcionário público, ganhava não muito bem, pegou um dinheiro que ele tinha e disse, olha, isso aqui é meu prêmio nobre para você. E me deu naquela época, não me lembro, mil cruzeiros, mil reais, nem sei qual era a moeda daquela época. Então é isso. Aqui nós, na verdade, eu acho que a coisa mais bacana que tem é você ter um filho jogando futebol. no primeiro quadro do Corinthians. Não, e tem o seguinte, olha, futebol dentro do campo é mais ou menos honesto. Se você for técnico do Corinthians e você tiver um noivo da sua filha, um jogador de futebol que é meu perna de pau, você não põe no primeiro lugar no primeiro quadro do Corinthians. O cara mata você. A torcida mata, lixa você e o noivo da sua filha. Agora, safadez desse tipo você está cansado de fazer no Brasil inteiro. Compondo o professor incompetente, amigo, cupincha, etc, etc. Você vê que eu sou um sueto meio derrotista, não é? Meio cético. Isso é sobrevivência também. Se fosse totalmente contextualizado, você seria contexto, não teria diferença em relação a essa não solidariedade. Uma coisa que eu acho muito importante no que o senhor diz é essa falta de responsabilidade. Tem um filósofo tcheco, o Ernest Tuggerhardt, que ele vive pelo Brasil dando palestras depois que se aposentou na Alemanha e ele disse que para você começar a fazer qualquer coisa você tem que ter a responsabilidade de falar em primeira pessoa, de poder ser responsável por aquilo que você diz. Claro, claro. E você coloca um quadro assim que as pessoas não são responsáveis por coisa nenhuma e aí como que elas fazem ciência? Elas fazem ciência repetindo o que os outros dizem e complexificando assim tipo você deve ter acontecido com você dar uma palestra e a pessoa não vai debater o que você diz ela quer ela pede a palavra e resume o que você diz como se o que acontece quando há quando há uma solidariedade dos vencedores também é um problema assim você se chamar para os lugares para que você diga a verdade porque as pessoas não se colocam no mesmo nível para dialogar com você não são outros eu que estão dialogando estão jogando confete isso é mortal para a ciência ah claro sem dúvida nenhuma poxa sem crítica não há ciência sem crítica não há filosofia sem crítica não há atividade nenhuma intelectual não é possível eu acho que é um absurdo o desenvolvimento do espírito crítico é a coisa mais importante que tinha que ser desenvolvido na universidade e espírito crítico de tudo quer dizer qualquer se você pegar a filosofia comentada em certas universidades a filosofia não é dada com espírito crítico a filosofia por exemplo pega Marx e dá Marx como se fosse verdade absoluta isso é uma burrice mesmo que fosse verdade absoluta não se deve fazer assim você deve exatamente dialetizar a coisa discutir debater filosofia é debate e na hora que fica tudo meio assim como se fosse marfim e que você não pode tocar não pode mexer não pode nada o negócio é uma burrice não dá então até em política o pessoal assim muito exagerado seja de direita seja de esquerda é completamente acritinado mas que ainda faça isso em política vá lá mas fazer levar política para você fazer querer fazer que uma universidade reflita essas ideologias idiotas tudo isso é uma barbaridade não pode fazer a universidade tem que tem que estar fora dessas coisas rapaz houve um tempo que uma dessas universidades aqui eu fui ver o programa de economia olhei o programa está lá no primeiro ano marxismo 1 segundo ano marxismo 2 terceiro ano marxismo 3 quarto marxismo 4 num curso de economia rapaz isso é um absurdo um disparate isso é uma loucura e eu sempre ficava doutrinando o pessoal é como você se fosse padre e começasse a doutrinar a turma no começo era um caos aí nasceu o Cristo não sei o que o filho de Cristo a vó isso que é o ruim as nossas universidades em vez de desenvolver espírito crítico nos alunos que estão lá e independência de espírito que são as coisas fundamentais não doutrinam cara você vira um imbecil completo por estar repetindo macaqueando coisas que os outros já disseram eu não entendo isso palavra de um por isso que eu quando disse a você eu sempre gostei de trabalhar por mim sozinho não gosto desse troço de grupo e gente que pensa por mim vamos pro inferno ninguém pensa por mim deixa eu erra tem uma você tem trabalhos até sobre lógica da crença e é muito curioso tem uma história de uma palestra em Goiás que o professor fez a palestra inteirinha sobre um autor aí o outro professor ia falar você concorda com alguma coisa do que você disse nunca pensei se eu concordo ou discorda resumindo as obras de um autor que finalidade tem esse trabalho que você não se implica você não está implicado naquilo que você está fazendo então você não tem crença nenhuma sobre aquilo isso não é conhecimento mas espera aí isso que você está falando vale em geral para a universidade em física você vai fazer física e não se imbuí do espírito da física nada é uma vergonha é uma loucura como você dá física e matemática você dá matemática para o pessoal um conjunto de receitas e matemática não é receita não é nada rapaz matemática é pensamento você tem que ensinar o cara a pensar matematicamente e em grande parte ele tem que reconstruir algumas teorias enquanto ele não for capaz de fazer isso ele não sabe matemática essa primeira parte da conversa era isso mesmo a gente queria trazer mostrar você não acha que está meio bagunceado isso aí não eu acho que a gente está querendo mostrar justamente isso que a filosofia a lógica é uma forma de vida isso tem que ser uma coisa crença viva senão você não tem potência para fazer coisa nenhuma exatamente o que você disse eu ponho a mão no fogo por isso então era isso fazer essa trajetória de pessoal para que as pessoas entendam que ninguém nasceu do nada não foi um gênio da lâmpada que esfregou e saiu não ou você acredita e se coloca em jogo naquilo ou nada acontece não tem como pois é o desenvolvimento do tirecino e o crítico e do pensamento original são as coisas mais importantes os aspectos mais importantes do movimento de um curso superior a matéria tudo que você der é ótimo precisa dar mas se você não desenvolver espírito crítico se você não tiver capacidade de pensamento próprio está roubado nunca você vai sempre andar meio agachado cabeça baixa cara de idiota não tem solução aliás aqui no Brasil isso é típico não sei se contam a história de quando o Ache esteve lá no Rio de Janeiro ele uma das pessoas que eu recebeu uma história muito conhecida aqui no Brasil uma hora ela pegou uma cadernetinha e tirou do bolso e escreveu qualquer coisa aí a Ache perguntou pra ele me diz uma coisa o que você está fazendo eu disse não eu tive uma ideia agora que eu vou escrever com o senhor e eu sempre tomo nota de ideias originais que eu tenho o senhor não tem uma eu acho que eu ofereci não porque eu só tive umas poucas ideias originais não precisa de cadernetinha nenhuma bom então a gente já teve uma trajetória bacana aqui da vida do senhor a gente pode passar pras indicações aí eu queria perguntar pro professor Newton se tem alguma coisa pra indicar pros nossos ouvintes de material de alguma coisa ou leitura eu queria pedir pro senhor também especificamente indicar alguma música que o senhor goste ah sei de música eu gosto eu vou indicar posso indicar três que inclusive acabei de estar ouvindo quando vocês me telefonaram sobre música uma das que eu mais aprecio é a de Chopin a polonese a polonese 35 se não me engano a chamada heroica e depois os dois concertos um e dois de Brooke essas são pra todo dia pra todo momento se uma pessoa quiser algo mais profundo algo assim que aí precisa de tempo e precisa pensar e precisa suar eu digo pra mim os três B's que minha mãe falava surgiram obras de Bach Beethoven e Brahms esses são os reis da Pelota e em seguida a Mozart essa seria a sugestão agora as três músicas eu cito as três que eu tava ouvindo há pouco a polonese polonese heroica e os dois concertos de Brooke você pode indicar outras coisas também pro pessoal que quiser ler alguma coisa que o senhor acha interessante eu podia deixar isso pra próxima vez eu faço aqui uma relação dos quatro cinco livros mas eu sugeri o seguinte eu tenho um livro Introdução aos Fundamentos da Matemática que inclusive tá aí no ar é fácil da pessoa comprar é difícil não existe mais mas existe em forma aérea é Introdução a Fundamentos da Filosofia Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica esse é um dos livros meus que eu gostaria de sugerir Outro Introdução aos Fundamentos da Matemática e um outro é Lógica Indutiva e Probabilidade esses três livros são de caráter geral e que podem ajudar um pouco a perder inclusive minha posição além de ler alguns livros de Russell os livros da divulgação eu cito Russell que quando ele atuava como divulgador os livros são bastante acessíveis e alguns livros fundamentais que a pessoa deve ler se quiser se dedicar a filosofia e tal e um dos quais é o Descurso o método de Descartes além de todo o discurso o método de Descartes é pequenininho é fácil ler agora entender que é o problema eu estava pensando exatamente isso não porque brasileiro julga o discurso pela aparência isso é curtinho o Nash que ganhou o prêmio o grande Nash que fizeram aquele filme sobre a vida dele e tal a tese dele tinha oito páginas ele engrossou com algumas partes históricas e foi a tese e ganhou o prêmio Nobel mas alguma indicação professor? é que leia como eu fiz na Wikipedia tem muitas biografias de filósofos de pensadores e tal e algumas são muito bem feitas a do Nash é formidável tem várias outras muita coisa sobre Descartes e tal e inclusive isso vai ajudar a pessoa lendo a Wikipedia saber salvar separar o joio do trigo porque o fato de estar na Wikipedia não quer dizer que seja sinceramente bom Marcos trouxe alguma indicação pra gente? eu vou indicar o livro da série Encontros que tem entrevista com o professor Newton da Costa pra que a pessoa se aproxime um pouco dessa perspectiva que a gente tentou desenvolver nesse diálogo aqui mais importante eu acho que sem essa perspectiva você não consegue fazer a passagem do sistema lógico pras implicações filosóficas o trabalho do professor Newton da Costa é um trabalho que tem implicações na antropologia na psicanálise e a gente pode prolongar essas aplicações da medida que a gente consegue entender e se aproximar com mais profundidade o que não pode é inventar colocar qualquer coisa com título como se a obra dele fosse a vazadora de qualquer projeto inconsistente exatamente mas eu acho que esse livro de entrevistas eu acho que é uma boa pedida pra quem quiser uma aproximação talvez estranha tem um livro que foi lançado no Brasil chamado Logicomics que fizeram um professor de computação fez uma uma trajetória da vida do Bertrand Russell em quadrinhos Ah é exatamente há muito tempo eu li e gostei ele é muito ele mais dois não é eu não me lembro bem mas é exatamente não custa nada dar uma olhada inclusive pra se divertir uma pessoa se divertir lendo aquilo é muito bem feito eu acho que chama Logicomics eu acho que pra primeira aproximação pra quem não tem ainda tá tentando conhecer um pouquinho é uma boa uma boa dica eu acho que essas duas dicas aqui a gente começa a se aproximar ah o outro que eu queria deixar também é esse livro que eu citei do Hard eu acho que chama Em Defesa de um Matemático Apologia da Matemática eu acho que é um bom livrinho que é uma espécie de defesa é essa do como é o nome dele é um livro cérebro isso aí Mathematicians Apology isso isso é um do Hard isso eu acho que é bem interessante porque tem essa ideia da forma de vida também claro quando ele não consegue mais fazer matemática pura ele faz esse discurso até que um pouquinho ele se mata porque a vida dele perde o sentido totalmente entender a aplicação vital do trabalho dele é muito importante pra não separar as coisas claro claro e depois o caso dele com o Ramanujan isso bom eu não vou entrar em detalhe que foi um jeito absolutamente genial uma coisa fora do normal já ouviu falar do Ramanujan ele é o indiano indiano exatamente saiu um filme passaram um filme há pouco tempo muito bom a gente pode procurar o filme pra ser indicação mas eu acho essa história muito sintomática porque parece que o próprio Hard viu a primeira vez o trabalho desse indiano e falou assim ou esse cara é um gênio ou é um idiota e muitas vezes inclusive é lógico claro porque o Ramanujan aprendeu tudo sozinho não teve professor não estava a par da matemática da época e ele tinha péssima mania de dizer que tudo que as ideias que ele tinha apareciam à noite aquela deusa que tinha o nome que transmitia pra ele e ele achava fazer matemática e ele não tinha que provar e Hard procurou mostrar pra ele que matemática tem demonstração mas esse cara o Ramanujan foi matemática uma coisa extraordinária algo fora 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 de tudo mas esse é o ponto que eu queria colocar aqui talvez hoje em dia não tivesse espaço pra essas iluminações hoje a matemática toda é cooperativa é muito difícil fazer um trabalho um sujeito isolado fazer uma inovação na matemática é muito difícil acontecer essa genialidade sem ter a formação então é muito interessante que o próprio Hard quando viu o trabalho falou assim ou é um gênio ou é um louco então entre o idiosincrático e o genial existe uma pequena diferença mas é melhor que todo mundo que queira fazer um trabalho sério faça a socialização do conhecimento entre no jogo aprenda a jogar o comum porque senão fica muito difícil mesmo pro gênio é o Ramanujan era um cara genial mas não tinha formação nenhuma e foi o Hard dava aulas particulares pra ele o Hard e aquele outro colega lá dele colaborador Littlewood o Littlewood dava aula particular pro Ramanujan ele não tinha a mínima noção dele ele era um adivinho ele adivinhava fórmulas e coisas assim matemática algoritmica não é o Ramanujan não era um jeito com grandes ideias teóricas e matemática tipo por exemplo Newton Leibs ou qualquer coisa assim mas ele era um camarada que a gente chama algorista ele fazia coisas manuseava fórmulas pintava e bordava era um algebrista inacreditável um sujeito especialista em aritmética teórica incrível é um caso ele é completamente fora da jogada outro que mais ou menos desse tipo mas não era completamente espaventado era o Galois Evaristo Galois que morreu em um duelo com 20 anos de idade bom professor queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa foi muito importante para a gente ter o senhor aqui a gente até achou que não ia nem conseguir trazer o senhor que seria difícil demais conseguir trazer mas foi um prazer demais ter o senhor aqui no nosso programa só que há um errológico que você está dizendo você não me trouxe para o programa porque você não veio aqui me pegar tá certo não é? sim sim bom queria agradecer muito o senhor a gente vai gravar a parte 2 ainda com a parte mais teórica amanhã eu guardo perfeito tá bom muito obrigado um abração aí pra vocês um abraço tchauzinho trecho do livro Bertrand Russell de Ray Monk Bertrand Russell escreveu um conto que dramatiza o caminho intelectual que ele trilhara em suas reflexões sobre a matemática o conto se chama O Pesadelo do Matemático The Mathematician's Nightmare e conta a história do professor Squarepants que, exausto por um longo dia de estudo das antigas teorias de Pitágoras adormece em sua cadeira onde um estranho drama ocorre em seus pensamentos adormecidos Nesse drama os números não eram categorias desencarnadas como ele havia suposto eram criaturas vivas dotadas de todas as paixões que ele estava acostumado a encontrar em seus companheiros matemáticos em seu sonho ele se encontrava no centro de círculos concêntricos sem fim o primeiro círculo continha os números de 1 a 10 o segundo aqueles de 11 a 100 o terceiro os de 101 a 1000 e assim por diante ilimitadamente sobre a superfície infinita de um plano sem limites os números impares eram machos os pares fêmeas ao seu lado no centro estava Pi o mestre de cerimônias o rosto de Pi tinha uma máscara e se compreendia que ninguém poderia olhar para ele e sobreviver mas os olhos ardejantes olhavam pela máscara inexoráveis frios e enigmáticos cada número possuía seu nome claramente marcado sobre seu uniforme diferentes tipos de números tinham diferentes uniformes e formas diferentes os quadrados eram lajotas os cubos eram dados os números redondos eram bolas os números primos eram cilindros indivisíveis e os números perfeitos possuíam coroas os números dançavam em volta do professor Squarepunch e de Pi em um balé amplo e complicado a um sinal de Pi o balé cessou e os números foram um por um apresentados ao professor Squarepunch cada número fez um pequeno discurso explicando suas propriedades particulares depois de um tempo o matemático ficou enfadado e se voltou para Pi dizendo você não acha que as apresentações restantes poderiam se dar por subentendidas diante disso houve um clamor geral o estrondo foi tão grande que o matemático tapou os ouvidos com as mãos e dirigiu para Pi um olhar suplicante Pi acenou com seu cajado e proclamou com voz de trovão silêncio ou todos vocês vão se tornar incomensuráveis todos empalideceram e obedeceram ao longo do balé o professor havia notado um número dentre os primos os 137 que parecia teimar e não querer aceitar o seu lugar na série por fim 137 exclamou parece que tem uma droga de burocracia excessiva aqui o que eu quero é liberdade para o indivíduo a máscara de Pi estremeceu mas o professor intercedeu dizendo não seja duro demais com ele eu gostaria de ouvir o que o 137 tem a dizer um tanto relutante Pi consentiu o professor Squarpant disse diga-me 137 qual é a razão da sua revolta diante disso 137 enrompeu um discurso exaltado é a metafísica deles que não suporto eles ainda fingem serem eternos embora muito tempo atrás sua conduta mostrasse que eles não pensavam uma tal coisa todos achamos o céu de Platão estúpido e decidimos que seria mais divertido governar o mundo sensível desde que descemos do impírio temos tido emoções e não são diferentes das suas cada imparama sua par correspondente as fares se sentem atraídas pelos ímpares apesar de achá-los meio esquisitos nosso império agora é desse mundo e quando o mundo for pelos ares nós vamos também o professor Squarpant concordou com o 137 mas todos os outros inclusive Pi consideraram um blasfemo e se voltaram contra ambos ele e o professor a multidão infinita estendendo-se em todas as direções para além do que a vista pudesse alcançar se lançou contra o pobre professor em um vozeiro furioso por um momento ficou aterrorizado então ele se recompôs e lembrando de repente da sua sabedoria durante a virgília gritou mais alto fora todos vocês são apenas símbolos de conveniência em um lamento desolado a grande formação se dissolveu na bruma e ao acordar o professor se ouviu a dizer e o mesmo vale para Platão o sonho pitagórico Russell acabou por pensar não tinham sido mais o tempo todo que um pesadelo